Bom, vocês fazem lançamentos, tem agência e tudo, vocês acabam olhando lançamentos de outras pessoas? Ah, com certeza. É tipo filme. É, deixa eu ver esse lançamento, analisando. E qual o maior erro, assim, que as pessoas costumam cometer em lançamentos? Talvez não, mas assim, geralmente as pessoas pecam nisso, ou geralmente se tem alguma coisa. Ou menos prezam alguma coisa, tipo, ah, isso não é importante, não vou fazer. Geralmente as pessoas deixam de fazer, então. Uma coisa que a gente faz lá em todo o lançamento e que eu vejo que poucas pessoas fazem, inclusive grandes players, é pesquisa. Então, pesquisa na entrada da lead, porque lá na agência a gente faz três pesquisas. A pesquisa da entrada da lead, quando a gente começa a captação de lead para o lançamento. A pesquisa no final do lançamento, então quando a gente fecha o carrinho, a gente manda uma pesquisa para quem não comprou, para entender porquê que não comprou, e a gente faz a pesquisa do onboarding dos alunos. É claro, dentro do produto tem outras pesquisas de satisfação e tal, na conclusão, mas essas três, elas fecham o ciclo do lançamento, entendeu, para a gente. Então a gente vai tirando insights em todos os momentos, porque eu sei, a pesquisa de entrada, eu sei se a minha lead está qualificada, se é o padrão de lead que eu tive, por exemplo, no lançamento de mais sucesso, enfim. A pesquisa, quando a gente fecha o carrinho, é para eu entender o que eles acharam da semana do lançamento e quais foram as objeções para comprar o meu produto. E a pesquisa dos alunos que estão entrando agora tem que ser no onboarding mesmo, assim, comprou hoje, respondeu hoje. Eu entendo o que foi que fez eles comprarem, entendeu? Então a gente tira muitos insights a partir daí, eu vejo que ainda poucas pessoas fazem. E é legal que dá para mudar o rumo do jogo ali naquela pesquisa, né? Uma história que eu, essa história você conhece, com duas palavrinhas, eu multipliquei muitas vezes o ROE do nosso lançamento. É mesmo? Duas palavrinhas que vieram da pesquisa. O que é ROE? O ROE é o retorno sobre o investimento. Olha lá. Então a gente, assim, lançamento teste, né, sei lá, 2019, a gente começou com uma especialista no nicho de crochê. A Lá viu, ela tem o pezinho lá. Ela tem arte na praia. Ela só não ensinou, mas ela tem o expert. Maravilhosa, inclusive, a nossa especialista, a gente fazia a semana do crochê. Só que, o que a gente queria ensinar? A pessoa a fazer o crochê sem precisar da receita pronta. Porque geralmente tem a receitinha lá, a pessoa, ah, quero fazer um sapatinho de criança. Aí ela vai lá, pega a receitinha e faz, tal. E a nossa especialista é uma designer, super conhecida e tal. Faz obra de arte em crochê, já foi pra China expor. Assim, é outro nível, né? E aí, o que a gente queria ensinar é a metodologia dela de fazer o crochê sem receita. Só que era um fiasco, porque a gente fazia o investimento. E na época, o nosso investimento de lançamento teste era 10 mil, né? E aí, voltava 30, voltava 35. Eu falava, gente, mas a semana do crochê é tão legal. Só que o que acontecia? A gente trazia a pessoa na semana do crochê, chegava ali na primeira aula, a gente ensinava a fazer o crochê sem receita. Aí, o que gerava? Medo. Uma baita de uma frustração. Poxa, me chamou aqui, eu não vou aprender a fazer, né? Ah, não, que não me ensinou nada. Aí, cada um tinha uma expectativa. Pensei que eu ia aprender um sapatinho. Pensei que eu ia aprender um casaco. Pensei que eu ia aprender a fazer um tapete. Todo mundo saía reclamando, porque foi pra semana do crochê e não fez um crochê. Ah, entendi. Entendeu? O que seria mais óbvio, né? Na minha cabeça? Ah, então vamos colocar um crochê aí. Vamos colocar um... Me ensinava a fazer o sapatinho. Vamos ensinar. É o sapato que você te quer? É o sapato que você te quer. Só que a gente rodou a pesquisa, a gente rodava a pesquisa, e todo mundo falava, ah, não gostei porque não tinha receita. Não gostei porque não tinha receita. Não gostei porque não tinha receita. Só que eu demorei um pouco, tá? Eu demorei uns três lançamentos, assim. A gente fazia lançamento, tipo, um atrás do outro pra testar. E eu falava... Eu ficava com raiva. Eu falava assim, que povo bobo, né? Caraca, tão legal aprender a fazer crochê sem receita. Olha só, tá óbvio na cara deles. Até eu tô fazendo meus sapatinhos. E eles tão reclamando aqui que eles achando ruim que não tinha receita. Cara, eu lembro até hoje, eu tava andando, assim, na agência, aí eu parei no meio da agência e falei assim, Semana do crochê sem receita! É genial, porque aí eu coloquei lá o sem receita. O que que aconteceu? Eu trouxe as pessoas... Com a expectativa certa. Com a expectativa certa. Aí, gente, juro, mesmo conteúdo, mesma copy. Igual, não mudou nada. Só mudou... Com as mesmas pessoas e elas elogiando depois. Elas falando, é genial! Cara, você é muito legal. Eu nunca pensei, nunca tinha visto crochê desse jeito. Investimos 10, voltou 130 e tantos. Tipo, olha a diferença, né? De retorno mesmo e mudando só duas palavrinhas. É a mesma coisa. Eu qualifiquei a LIDI, basicamente, né? E falando já, puxando já pro lado do copy, uma pesquisa que as pessoas esquecem de fazer, são duas que eu ensino sempre. É a de mercado e aí depois a de audiência, né? Então, se você... As pessoas pensam em um lançamento, em, ah, vou pegar um especialista e vou pensar no produto. Elas não pensam na pessoa e no problema. Primeiro, se tem demanda pra aquilo, ah, vou lançar e testar. Primeiro, você vê se tem demanda, né? Você faz uma pesquisa de mercado. Depois, você vai fazer uma pesquisa com a audiência, né? Você já tem uma basezinha ali, se você vai fazer um lançamento. Antes mesmo de fazer a que vem antes do lançamento e tal. Antes não, né? Antes das CPLs, mas enquanto você tá captando. Pra você não ficar quebrando a cabeça, dizendo que não é criativo, não sabe escrever copy. E tentando inventar coisa. Você não inventa coisa. Você faz uma pesquisa, vê o que as pessoas querem saber, as palavras que elas usam, por que elas usam aquelas palavras. E você vai escrever sua copy baseado naquilo. E não no que você acha legal, né? No que você acredita que seja uma boa ideia e que vai vender. Você tem que fazer pesquisa antes. Então, crochê sem receita foi genial. Todas as minhas big ideas eu tiro de pesquisa. Então, desafio copy que converte. Foi porque as pessoas falaram, quero escrever copy que converte. Eu via lá várias vezes, várias vezes. Então tá, vai ser desafio copy que converte. E pra escalar isso é muito importante. Porque assim, eu investia 10, voltava 35. Aí é mais comum a pessoa falar assim, ah, investe mais. Vai tentando escalar. Mas não é isso. Você tem que validar minimamente aquela ideia ali pra você conseguir escalar. Então, quando eu entendi, ah, legal, validei. Aí sim, a gente começou a colocar 50, 100, 200 mil reais em tráfego. Né? Pra escalar o negócio. Então, assim, eu acho que pesquisa, pra mim, é um dos erros clássicos. É o que as pessoas mais erram, é. Com quem já comprou, com quem ainda não comprou, né? Com quem tá vindo pro seu lançamento. Muito boa dica. Fundamental. É mesmo. E é curioso, né? Porque eu, quando eu pergunto, de vez em quando é ótimo. Mas em algumas lives que eu faço dentro do curso, eu pergunto. Quando que vocês decidiram comprar o meu produto? Isso é muito legal, saber da pessoa quando que virou a chave. Porque você fala, cara, é assim que eu tenho que fazer. E as pessoas, elas, acho que elas não se preocupam muito com isso. Isso me deixa chateada, assim. Às vezes, as pessoas, elas pensam tanto em vender. Vamos lançar. Pensa no melhor produto, que às vezes não é a solução do problema. É só uma coisa legal que você fez ali. Que não tem receita. Lançamento sem 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 receita. Obrigado.